Bem-vindos ao Barbecue em Casa! O vídeo de hoje é o vídeo review, apresentação da nossa Home Grill Camado, o modelo de churrasqueira mais esperado de 2017. Aproveita já, se inscreve no canal, deixa um like e aperta ali compartilhar também pra ir pra todo mundo. Vamos conhecer essa belezinha? Essa churrasqueira é aquela mais esperada de 2017, desde que foi anunciada, todo mundo ficou louco, porque é a primeira vez que está chegando no Brasil esse modelo, que é o modelo camado, uma churrasqueira de cerâmica, com peças em ferro fundido. É aquela churrasqueira que, além de ser uma churrasqueira tradicional, ela se torna um forno a bafo, uma churrasqueira a bafo, e também vira um smoker. Isso mesmo, você pode defumar o que você quiser aqui. Então isso aqui é um smoker profissional, e eu vou mostrar pra vocês por que essa aqui é a churrasqueira, é considerada a melhor churrasqueira de carvão do mundo, tá? Vamos conhecer aqui um pouquinho dela. Então, gente, a primeira característica dela que eu quero apresentar pra vocês, é o corpo dela, que é todo em cerâmica refratária. Com isso, quando essa churrasqueira aquece, quando ela pega a temperatura, ela vai conseguir assar suas carnes muito mais rápido, tá? E o legal dela, ela usa... Essa aqui é um modelo com pintura vermelha, ela tem outras cores, tá? Você pode entrar no site da Home Grill pra conferir o catálogo completo de cores. E olha que legal, ela tem todos os detalhes dela em metal cromado, tá? E os pedaços de madeira, como o pegador e as mesas laterais, são feitas com bambu, tá? Que dão um charme e uma elegância, tá? Bem moderna pra churrasqueira. Aqui em cima, eu gosto de começar por essa parte pra vocês verem a robustez dessa churrasqueira. Ela tem aqui a saída, a chaminé dela, feita com ferro fundido, tá? E ela tem esse controle aqui de temperatura, tá? Que você ajusta aqui o nível que você quer que saia a fumaça, tá? Com isso, você controla a temperatura da sua churrasqueira também. E quando você quer mais fumaça, além desse aqui todo aberto, você vira aqui pro lado e você consegue a saída total, né? Então, você aumenta o calor da sua churrasqueira, abrindo totalmente o compartimento de fumaça. Aqui na tampa, vocês podem ver que tem o nosso termômetro aqui personalizado também da Home Grill e ele aqui marca em graus Celsius e Fahrenheit. Então, se você for seguir uma receita americana, tá? Que estão com os graus em Fahrenheit, você consegue acompanhar perfeitamente aqui na churrasqueira. Ela marca, aqui dentro, em detalhes, você pode ver. Ela tem a temperatura de defumar, né? Que vai chegando ali quase nos 150 graus, até uns 130 graus. Depois, a parte de você assar, grelhar e o selar, que seria aquela temperatura mais alta, né? Que a churrasqueira estaria em 350 a 400 graus. Aqui na tampa, continuando na parte de cima, você pode ver que ela tem uma selagem, tá? Com manta cerâmica, um feltro cerâmico, né? Que impede que saia o calor e também que evita ter colisão da tampa com o corpo. E esse pistão serve para que a nossa tampa desça com mais suavidade, evitando aquela pancada das tampas. Aqui em cima ainda, vocês podem ver que ela tem duas mesas laterais, tá? Duas mesas de apoio, todas em bambu, tá? A bambu é aquela madeira em alta no mercado de decoração, tudo. Por ser, além de ecologicamente correta, ela é muito mais fácil de limpar e ela não prolifera fungos. Então é muito bom ser uma aba de bambu. E essas mesinhas laterais, elas são dobráveis, tá? Então você pode dobrar para colocar num espaço menor que você queira, até mesmo tirar essa aba. Aqui na parte de baixo, é a entrada de ar da nossa churrasqueira. E essa parte aqui, ela tem dois compartimentos. Uma aba furada, que faz com que entre apenas 50% de ar, tá? Então se você quer reduzir por 50%, aqui está 100% de abertura, aqui seria 50% de ar, né? Você já diminuiu pela metade a quantidade de ar. E se você quer, 50% também poderia ser feito assim, dessa forma, tá? Se você quer regular essa porcentagem de ar, ela vem aqui escalonada. Então ela tem, ó, o 0, o 1, 2, 3, 4 e 5, que seria totalmente aberto. Então você pode programar a sua churrasqueira. Eu quero que ela fique duas horas na segunda abertura, tá? Para atingir a temperatura tal. E assim por diante, 3, 4 e 5, que seria o todo aberto. Aqui o carrinho dela é feito de metal, cromado, muito bonito. E ela tem duas rodas com travas, né? Que são essas rodas aqui, ó. Ela apertou, ela trava, voltou, você destrava o seu carrinho, tá? Para você poder levar a churrasqueira para qualquer lugar. Então vamos conhecer por dentro a nossa home grill camado. E aqui por dentro da home grill, olha que bacana. Essa é a primeira grelha que vem nela, tá? A grelha tradicional, né? De churrasco. E o legal dessa grelha é que ela tem um compartimento lateral que vira. E você pode abastecer a sua churrasqueira com mais carvão. E é claro, você não vai precisar tirar a sua carne do outro lado da churrasqueira. E você também pode usar esse lado para colocar lascas de lenha, para dar mais sabor de defumado na sua carne durante o tempo que ela estiver assando, grelhando aqui na sua churrasqueira. Aqui no fundo dela, vocês podem ver que ela tem uma placa de ferro fundido, tá? Para segurar o carvão. Além de ter um segundo corpo de cerâmica em volta de toda a nossa churrasqueira aqui, tá? Isso aqui faz com que ela segure o calor aqui dentro, não passando calor para o lado de fora. Isso é muito importante, porque quando você estiver aqui grelhando de frente para ela, essa parte aqui não vai ficar tão quente no seu corpo, por ter uma camada dupla por dentro. Isso é muito legal. Outra parte muito legal dessa churrasqueira é que ela tem vários acessórios, vários outros tipos de grelha que eu vou mostrar aqui para você agora. O primeiro acessório que eu vou mostrar para vocês é essa grelha elevatória, que faz um segundo andar na sua churrasqueira, que ela pode já ser usada nessa grelha tradicional. Então você colocou em cima, você já ganha um segundo espaço. Lembrando que essa churrasqueira te dá várias opções de montagem. Com as mesmas grelhas, você pode fazer vários níveis diferentes, com proteção e sem proteção para a carne, né? Fazendo assim a queima direta e a queima indireta das suas carnes que estiverem assando. Então, vamos tirar aqui a grelha tradicional, tá? E vamos montar a pedra de pizza. Ó, esse aqui é o acessório da pedra de pizza. Ele tem um pezinho, tá? Que apoia nesse segundo corpo. E vem aqui a nossa pedra de pizza por dentro. E aqui, depois de aquecido, é só colocar sua pizza, fechar a tampa e assar sua pizza aqui em coisa de 5 minutinhos e ela vai estar pronta. É um acessório muito bacana, que é claro, é vendido separadamente. Outro acessório bacana é esse aqui, ó. Que serve para a gente fazer um smoker. Transforma a nossa home grill camada num smoker. Ao colocar esse suporte, a home grill tem as duas plaquetas refratárias que vão fechar apenas o centro da churrasqueira. Colocando essas peças, a gente consegue fechar o centro, né? Então, não vamos ter queima direta no centro. Apenas a saída da fumaça por essas laterais e o calorinho indireto da pedra, que também vai estar quente, tá? Aqui a gente usa as outras grelhas para assar. A gente pode pôr aqui, ó, a meia grelha e usar só um lado. Ou você pode colocar as duas meia grelhas para ter um espaço completo. E aqui você pode defumar. O que você quiser fazer, pode assar. Aqui você pode fazer um peru de Natal, um frango, uma carne maior, uma peça de costela. O que você quiser fazer aqui no bafo, você pode fazer com esse acessório. O fogo não vai estar direto, não vai queimar a sua carne. E é claro, quando você fecha a tampa, ela se torna uma churrasqueira bafo. Então a brasa não vai ficar aquela brasa viva, vai ficar bem moa, mora assim, bem gostosa assim, para fazer lentamente a sua carne. E você pode acompanhar a temperatura o tempo todo pelo seu termômetro. Outra opção que você pode fazer é trocar as suas grelhas também para ter dois níveis. Um mais embaixo e um nível mais em cima também, tá? Para separar as carnes. Uma carne que você quer que tenha mais temperatura, uma carne que você queira menos temperatura. A gente já viu alguns acessórios. Vamos agora acender a nossa churrasqueira e deixar ela pronta para você começar o seu churrasco. Então, vamos abrir aqui a nossa home grill camado e vamos colocar aqui o nosso carvão para começar o churrasco. Vamos usar o acendedor de churrasqueira e despejar lá no fundo uma bela quantidade de carvão. Colocado o carvão, vamos usar o nosso acendedor para começar o braseiro. Só colocar no centro e com a ajuda de um isqueiro, acender ele e fazer aquela montaninha de carvão para que comece a pegar. Nossa churrasqueira já atingiu uma temperatura excelente para começar a fazer churrasco. Eu já vou mostrar para vocês, só que antes eu quero dar um alerta para todo mundo, tá? Quando você estiver pré-aquecendo a sua churrasqueira, nunca deixe a ventilação 100% fechada. Se você fizer isso, quando você abrir a tampa com a ventilação fechada, pode ocasionar uma labareda pela entrada excessiva de oxigênio. Então, sempre mantenha ali um pouquinho aberto para não ter esse risco, beleza? Vamos dar uma olhada nessa belezinha para vocês verem como está bonito o braseiro. Olha lá, gente, o ponto perfeito para começar a fazer o seu churrasco. O braseiro ali bonitinho e a temperatura da churrasqueira já aqui no grill. Ou seja, está ali nos 200 graus, nos 180 graus. Perfeito para começar a grelhar as carnes. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo review. Vocês vão poder ter a chance de ver vários outros vídeos dessa churrasqueira em funcionamento. Inclusive, nas próximas semanas já vai ter vídeo de carne sendo preparada nela, tá? Então, deixa aquele like mais uma vez, compartilha tudo, se inscreve e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho